É tudo! Olá, Ribeiro! Oi! Ribeirinho! Que cestou! Que cestou lindo! Que cestou maravilhoso! Graças a Deus, né? Ih! Merecemos isso! É verdade! Tá bonito! Deu até um calorzinho! É, não, não! Eu tô com manga curta por baixo! Né, pois é! Vai tirar a bulti com o blazer, porque... E tu tá com esse colete quente pra caramba, menina! Não, mas eu tô de camiseta, não posso vir... Assim, muito refesteladinha por causa da garganta! É, é verdade! O Ribeiro, ontem que nos cruzamos aqui na chegada do Tecnopulco... Já cobrava dele ontem à noite... A música de hoje! Que daqui a pouco a gente vai saber! Sim, sim! Grande Ribeirinho! Vocês gostam de filosofia? Eu adoro filosofia! É, eu também amo filosofia! Eu diria que eu sou um filósofo, psicólogo... Tudo isso frustrado, né? Óbvio! Sou curioso, né? Mas eu gosto muito dos pensadores e tal... Nietzsche é um dos mais famosos, né? Dos últimos dois séculos, né? Mas esses mesmos se viviam na fonte dos filósofos gregos, né? E tem um que chamava Pindaro, lá no século V, que ele tinha uma máxima que é... Torna-te o que tu és! Aí Nietzsche aprimorou isso aí... Pegou essa expressão e aprimorou para... Aprende o que tu és e te torna o que tu és! Nas premisas, precisa aprender! Então, Nietzsche maquiou esse dogma, entendeu? Mas por que que é isso? Por que isso, Ribeiro? Porque o Internacional tem que tornar aquilo que ele é! O Internacional montou um timaço, montou grandes jogadores, gastou uma fortuna... Só que na prática, ele só é papel! Até agora, ele reuniu uma série de frustrações para o seu torcedor! Esse ano já teve o Campeonato Gaúcho, e vamos combinar, ser segundo na Sul-Americana é um baita de um vexame, né? Mas ainda assim, o Internacional continua sendo esse time que tem muito a oferecer! E que tem que, do seu treinador, vestir essa responsabilidade, o Kudê também tem que tornar aquilo que ele é! Ou ele não é! Um grande treinador, que tem um manancial, um potencial nas suas mãos, e tem que fazer acontecer, meu velho! Então, é isso, é o mínimo que eu espero amanhã do Internacional! Se vai fazer os quatro gols, que seria o melhor para pregar o Libertar, e depois o Almiliano, beleza! Mas, no mínimo, né? Dar uma resposta a um torcedor que vai lotar o Jacone, é o reencontro com a torcida, né? Então, o Inter que se puxe! Ô, Ribeiro, será que lá no vestiário do Delfim, o pessoal vai colocar lá, olha, o Inter está fazendo cálculo para ver se ele vai pegar... E vai perder motivado! Ou isso não vai mudar nada? Não vai mudar nada, porque o Delfim, com todo respeito, eu quero dar todo o respeito que eu tenho aos torcedores do Delfim, mas é um timeco, né? Então, vamos, vamos, vamos respeitar as diferenças, né? Bom, e a sobra de Jaclar, não, estou secando, viu? Dá não ter problema, mas secar faz parte também! A gente sabe que no futebol tem isso! Não, mas eu não seco o Inter, eu só seco o Inter no Granal! O Grêmio tem uma posição mais tranquila, porque já está classificado, e tem aquela história da Penharal Fluminense! Eu digo o seguinte, ó, se a Arena der uma informação que o Renato precisa, ou seja, das quartas de final já tem Arena para o jogo da volta, provavelmente contra um Flamengo, então pode ser primeiro do grupo mesmo, tá? Pega o Penharal, não é fácil, mas tu pega o Couto Pereira, entendeu? Ou o Alfredo Jacori, que o Grêmio ameaça voltar aqui, faz a sua, teu caldeirão, entendeu? Primeiro fora, vem aqui, e depois pega um Flamengo, já com a Arena no jogo da volta, e tenta dar um pouco no melhor time do Brasil, né? E se o Bolívar fizer o crime, melhor ainda, tá? Só que aí se for o Bolívar, aí o Grêmio não joga a segunda lá! É a altitude, ela passa! Então, é isso aí! Aliás, foi a La Paz, graças a você! É, que bom! Você que me enviou a La Paz! Que bom, que bom! Dito isso, vamos à nossa música de hoje, tem um cara, ele é inglês, ele é um, ele é o, como é que eu vou chamar ele? Ele canta um folk, tá? Folk, às vezes pop e tal, assim, sabe? Eu imagino ele como aqueles caras da Idade Média, entendeu? Que tinham o seu violãozinho, né? Tinha um nome disso que agora me esqueci, né? E tocavam para a corte e tal, né? Enfim. Violãozinho ukulelé, cara? É isso aí, tá? Mas ele, ele, ele toca um violão folk, né? O folk é um country americano, mas é, é um estilo inglês, tá? Tu já colocou a música? Não, peraí um pouquinho, aí vai, não vai entrar na hora que eu quero, querida. Minha lagueta preferida. Isto, tá? Goldust é Jonathan Jeremiah, se escreve Jeremiá, com H no fim. Jonathan Jeremiah, Goldust, pra vocês. Vamos ver. You are the perfect day, you are the sunrise, the love of my life. You are the rose thief, the air that I breathe. The queen of my king, the boat of my strength. You are the gold of the sun. You are the you and I, you are the sunrise. You are the sunrise, the love of my life. O Zulina Cidalos tá dizendo aqui, o romantismo no ar. Tá falando no YouTube, o Ribeiro. É muito absurdo, assim. Que gostosa, o Ribeiro. Mas fica aqui a minha indicação, tá? Procure no seu Spotify. Vai chegar o refrão. Muito bem, obrigado, Ribeiro. Olha aí, ó. Essa canção que você bota bem alto, ela bate no peito. É legal. Muito legal, muito legal. Aliás, eu tenho ouvido um carro, o Chalmendes, que tem algumas canções também. Sim, certo. E dá esse... O Chalmendes é mais popzinho. É, é, mais um... É um popzinho também, não é um popzinho aqui. É, um pop mais... Mais contemporâneo. Obrigado, meu querido Ribeiro Neto. Obrigada, Ribeirinho. Ai, tá bom. O que aconteceu, Ribeiro? Trabalha em qual jogo, Ribeiro? Não, tu sabe que eu estou de aniversário amanhã. Mas olha. E aí eu... Eu já troca de música aí. A não se canta parabéns antes. Não, não, não. Depois, depois, depois. É, por antecipação não dá. Parabéns, Ribeirinho, já antecipa. Um abraço para todos, tá? Que amanhã a gente não se vê. Esse é uma segunda-feira que ele está aqui. Que vem um novo ciclo fantástico. Passamos uma ligação de vídeo para nós três amanhã. É. Tchau. Tchau, obrigado, Ribeiro. Opinião aqui no nosso Manhã Badres com Ribeiro. Tchau, tchau.